Você está convidado para uma experiência única de fé e conexão espiritual. Junte-se a nós em uma campanha de oração de sete dias, intitulada No Caminho do Milagre, que ocorrerá aqui em nosso canal todos os dias, de 3 a 9 de março, pontualmente às 6 e 45 da manhã. Em um mundo onde desafios e obstáculos muitas vezes parecem insuperáveis, a oração pode ser nossa maior força. Este é um convite para mergulhar profundamente em um período de reflexão, gratidão e esperança, onde vamos unir nossos corações e mentes em busca de milagres em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Cada amanhecer será uma oportunidade para renovar a sua fé, fortalecer a sua alma e abrir seu coração para a manifestação do poder de Deus em sua vida. Juntos, vamos criar um espaço de amor e cura, onde cada palavra proferida será uma semente plantada para o crescimento e transformação. Não importa de onde você venha ou qual seja a sua jornada até aqui, saiba que você é bem-vindo e valorizado. Sua presença e suas orações são preciosas e farão toda a diferença. Prepare-se para embarcar nesta jornada de esperança e possibilidade. Marque em seu calendário, ajuste seu despertador e junte-se a nós todas as manhãs às seis e quarenta e cinco, enquanto caminhamos juntos no caminho do milagre. Sua oração será ouvida, seu coração será tocado e a sua vida nunca mais será a mesma. Deus espera por você. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Juntos podemos alcançar muitas vidas. Deus te abençoe.